Qual o limite para jovens na internet? O jornalismo da Banjo tem levantado essa polêmica após adolescentes da região se exporem em redes sociais, em fotos sensuais e até nuas. Bom, em São José dos Campos, a prefeitura então resolveu investir nesta questão já na infância. Alguns alunos da rede pública receberam tablets, só que para usar tem de seguir algumas regras. No total, 453 equipamentos foram entregues aos alunos do sexto ao nono ano. Todos estão integrados ao computador portátil do professor, que define os temas e monitora o uso por parte dos estudantes. Eles também vão poder utilizar os tablets em casa, mas para isso o computador de mão conta com um dispositivo de segurança, que bloqueia o equipamento em casos de perda, roubo ou furto. O desbloqueio só pode ser feito pela Secretaria de Educação. Já o controle de acesso à internet ocorre somente dentro do ambiente escolar. Seria um limite para o acesso do jovem à rede mundial de computadores? Na semana passada, a Band Vale mostrou com exclusividade a circulação de fotos na internet de meninas se exibindo nuas e em poses sensuais tiradas por elas próprias em casa e também no banheiro dos colégios. Todas estudam em escolas de Aparecida e Guaratinguetá. Muitas nem se incomodam em mostrar o rosto. Inicialmente, a intenção era só se expor em grupos de amigos nas redes sociais para chamar atenção e ganhar popularidade. Mas hoje as imagens estão espalhadas na internet. Segundo o secretário de Educação de São José dos Campos, os tablets têm programas de bloqueios instalados. E até 200 metros ao redor da escola, a rede sem fio da prefeitura impede acessos indevidos. Mas Célio Chaves admite que a proteção não é total e por isso os pais precisam ficar atentos. No espaço familiar, a família vai decidir o que ele pode acessar e o que ele não pode acessar. E se por acaso ele conseguir burlar a decisão da família, como que faz? Isso também é um aprendizado. Nós estamos testando com hackers para avaliar a segurança da nossa rede. E qualquer falha que for encontrada, nós vamos corrigir e gradativamente vamos reforçando a segurança. Tanto o professor quanto o aluno gostaram da novidade. Nós vamos melhorar muito a qualidade da visualização dos textos em sala de aula. E nós vamos poder acessar imediatamente para fazer pesquisa. Ficou mais interativa, vamos supor assim. A lousa, o tablet, o notebook do professor. A gente tem mais ferramentas para aprender o ensino, né? E é bem mais legal, assim. A aula se torna bem mais divertida, sabe? Não é aquela coisa ensino, ensino, matéria, matéria. A Marcela está gripada, hein? Bom, esse projeto aí é piloto. Mas a intenção da prefeitura é implantar as salas interativas em 47 escolas de ensino público infantil. E fundamental isso até 2016. Bom, será levado de volta ao mar amanhã às 9 horas o golfinho que havia sido encontrado por moradores no fim de semana na praia de Tamambuque, em Ubatuba. De acordo com o Instituto Argonauta, ele encalhou na praia. A espécie tem aproximadamente 2 anos e vive cerca de 25 em um oceano profundo. E olha, havia 18 anos que um golfinho não encalhava nas praias da região. A seguir tem a previsão do tempo e as notícias do esporte. Espere para ver agora 1 e 5.